Olá galerinha, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer algumas salas VIP de aeroportos. E a primeira que eu vou mostrar para vocês é essa que fica aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é o Plaza Premium Lounge. Bora lá ver! Aqui tem espaço Kids, olha que legal, a criançada já rabiscou tudo aqui. Espaço Família. Olha os brinquedinhos, tem os brinquedinhos, tem TV. Aí eu peguei, eu e o André pegamos um hamburguinho, só que dentro era recheio de uma pasta. Enfim, aí o que eu achei que era escondidinho é arroz e tem um molhinho em cima, estilo baiano, que tem um gostinho de óleo de dendê, azeite de dendê. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de azeite de dendê. Aqui também brigadeiro, palha italiana, que tá bem grandona. E uma saladinha de frutas. Bon apetite! Agora eu vou tomar o meu ovinho seco. Então eu vou beber mais. Me aguardem. Eu estava esperando muito por esse momento. De dizer. Cheers! Uhum. Agora eu vou falar tudo que tem aqui nessa sala. O mozão ali, ó. Tá parecendo dar tchauzinho aqui. Tá gostando dessa lavinha? Aqui tem acesso para deficiente, champanhe, chuveiro, armazenamento de bagagens, área ali que eu mostrei pra vocês, panorâmica de visualização dos voos, refeição quente e frio, lanches, bebidas não alcoólicas e alcoólicas, frutas, menu alacarte, vegetariano, serviço de internet, monitor de voo e ar-condicionado. Adoro! Entrei aqui no Terminal 3, na sala da Latam, no Laude da Latam. E agora eu vou jantar, né? Porque eu não sou boa. Bora lá! Aí eu peguei um pratinho lindo aqui, ó, com massa e salada. Eu ia pegar vinho, né? Combinar um pouquinho mais com a massa. Mas não tinha taça ali, que abriu agora, né? Então eu peguei champan. Então eu peguei champan. Combinou. Peguei um rosê. Adoro! E aqui no Latam VIP Lounge, tem videogame, acesse para deficiente, lugar para as crianças, ar-condicionado, tem tomada para você carregar, seu celular, computador, enfim, sala de jogos, lanches, bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Muito gostoso aqui. Ai, tá me dando soninho. Aqui é tão aconchegante que dá até sono. E agora a gente vai mostrar para vocês a sala VIP aqui em Guarulhos da W Premium Lounge. Bora lá? E aqui nessa sala VIP a gente já chegou até mais cedo aqui no aeroporto para almoçar aqui. E... Eu peguei alguns salgados, berinjela, lasanha de berinjela e tem uma panqueca aqui de frango, que tá maravilhosa. E agora eu fui lá para o segundo round, eu tinha que pegar mais salgado. e chegou uma torta de comida. Tem cara de pão, pão. Essa sala VIP fica no Terminal 2 doméstico aqui de Guarulhos. Logo quando você passar ali pelo... Pela parte de embarque, né? Pela conferência lá da sua bagagem, você vem para o lado direito. aí tem a lojinha lá. Fica... Vai direto, passa para o lojinho que você já chega e fica. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, aguarda, ativa o sininho para ver várias salas VIPs pelo Brasil e pelo mundo e as viagens que eu faço para vocês. Agora estamos no aeroporto de Curitiba para voltar para São Paulo. E se você está aqui comigo até agora, gente, agradeço muito. E agora, para finalizar, a gente vai entrar na sala VIP. Break it, trava, lá onde? Hum, bora lá comigo. Essa sala é pequenininha, mas é bastante aconchegante. Tem vinho. O André pegou pão de queijo. Eu já vim direto na Birita. Birita chique. Olha, galerinha, aqui nessa sala VIP tem a opção de bolo de banana integral e de bolo de milho. sem glúten, sem lactose. E além dos itens que tem lá para a gente degustar, você pode pedir para o pessoal daqui, para as moças, fazer outras coisas quentes. O André pediu um mini pizza para comer uma. Eu pedi um caldo de alho poró com abóbora. É, abóbora com alho poró. Deixa eu ver se está. está quente. Está gostoso, bem temperadinho. Deixa eu comer aqui. Beijo. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto